Se você está tendo problemas para configurar a sua câmera mini dome, neste vídeo eu vou estar ajudando vocês a como configurar ela da maneira mais fácil. Então fique até o fim do vídeo para você não perder nenhum detalhe. Só lembrando que se esse vídeo te ajudar, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no nosso canal. Então vamos lá! A primeira vez que você coloca a sua câmera na tomada, provavelmente ela vai estar desconfigurada. E caso você já tentou configurar ela alguma vez, saiba que tem o botão de reset logo aqui embaixo. Você abre esta parte aqui e aqui embaixo vai ter o botão de reset, tá pessoal? É este botãozinho aqui. Você vai ficar pressionado ele por 8 segundos e ela vai voltar às configurações padrão e você pode seguir os próximos passos que eu vou estar mostrando aqui no vídeo. A minha câmera já está resetada. Ela já está girando aqui, tá pessoal? Já disse que o sistema foi reiniciado. E se você colocou a câmera na tomada pela primeira vez, ela vai fazer este mesmo detalhe que está aparecendo aqui para vocês. Vai falar que está o sistema reiniciado e você já pode configurar. Outra coisa muito importante que eu tenho para dizer aqui no começo do nosso vídeo, é que no meu celular o aplicativo IC já está instalado, tá? Eu já instalei o aplicativo e também já tenho a conta criada no aplicativo. Caso você tenha alguma dúvida aí de como se cadastrar no aplicativo, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Então, vamos lá. Vou colocar a tela do meu celular para vocês aqui no canto esquerdo e vou abrir o aplicativo IC. E quando você entra no aplicativo, aparece desta maneira, tá? Você pode apertar neste mais que está no meio da tela ou no mais que está no canto superior da tela do lado direito. Vou apertar aqui no canto superior. E aqui ele está pedindo para a gente ligar o Bluetooth do nosso celular. Vou estar ligando aqui o Bluetooth do celular. Quando você ligar o Bluetooth do seu celular, vai aparecer aqui, ó, a câmera aqui embaixo. Caso a sua não apareça, ela vai estar aparecendo aqui em cima, tá? Os seguintes dispositivos foram encontrados aqui neste maisinho aqui, ó. Você aperta aqui neste mais. E aqui já está dizendo que ela não aceita a internet 5G, apenas a rede 2.4 GHz, tá, pessoal? Então, você vai ter que conectar na sua casa, no roteador, na rede 2.4 GHz. Eu vou estar digitando aqui a minha rede, ó, que é Rodrigo, apenas, e digito a senha, tá? Já digitei aqui certinho. No aplicativo IC, você tem que digitar até o nome aí da sua rede Wi-Fi. Vou apertar aqui em OK. Aí, ó, já está configurando. Já está conectando a nossa câmera aí no Wi-Fi da nossa casa. Já foi conectado no roteador. Só lembrando, pessoal, se você estiver montando um sistema de segurança na sua casa e está procurando por recomendações de câmeras, eu vou estar deixando o link na descrição das câmeras que eu recomendo aqui no canal. São todas testadas e aprovadas aqui pelo nosso canal. Inclusive, este modelo de câmera aqui vai estar na descrição também. Outro ponto que eu não mencionei é que caso você não tenha a rede 2.4 GHz, você vai ter que ligar na sua operadora de internet, tá, pessoal? Para ele liberar as duas bandas aí no seu roteador. Caso o seu roteador não tenha, aí algumas operadoras trocam aí para você pagar junto com a mensalidade roteador. Outras trocam de graça e outras pedem para você comprar o roteador aí separado. Aí depende da sua operadora. Você vai ter que comprar o roteador Dual Band e eles vêm aí e configuram para você. Caso você tenha que comprar, o link do roteador Dual Band também vai estar na descrição. A nossa câmera já foi configurada, tá? Vou colocar aqui, ó, sala de estar. Vou apertar em salvar. Vou colocar para o cartão de memória gravar continuamente, porém não está nenhum cartão de memória, tá? Mas caso o seu cartão de memória já esteja instalado, você aperta aqui em próximo, aperta em confirmar. Aqui é para você estar recebendo notificação no seu celular, caso você queira receber notificação da sua câmera. Deixe ligado, caso não queira, desliga. Eu vou apertar aqui em concluído. E pronto, pessoal. Já conseguimos ver a imagem da nossa câmera. Aqui, ó. Já consigo controlar a minha câmera. Aperta em PTZ. Controla a câmera aqui certinho. Aqui embaixo, você pode ver, ó, que você pode colocar o rastreamento de movimento. Pode ativar. Coloca a sensibilidade que você quer. Se é alto, baixa ou média. Você também pode colocar presets de posição monitorados. Você pode colocar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco posições. E quando você vir aqui nessa tela, apertar ali em cada posição, a câmera vai estar girando para a posição que você deixou presetada. Uma coisa que eu já sei que muita gente tem dúvida é de você colocar um preset da sua câmera voltar no lugar que você deseja que ela fique sempre olhando. Quando ela seguir o movimento, ela vai voltar naquele lugar. Então, eu já vou falar aqui nesse vídeo também. E pra você fazer isso, tá, pessoal? Você já vem aqui, ó, em PTZ. Deixa a câmera onde você quer, tá? Deixa a câmera no lugar que você quer. Aperta aqui em tempo real novamente. Aperta em maioria das posições monitoradas. Depois aperta em mais pré-definições. Digita o número. Eu vou digitar o número 1. E aperta em configurar. Este lugar aqui, a câmera vai ficar sempre voltando para este lugar, tá? Vou apertar aqui, ó, em cancelar. Aperta em tempo real novamente. E agora a gente vem aqui no rastreamento de movimento. Aperta aqui, ó, definir como ponto da EAMON. E ativa o rastreamento de movimento, tá, pessoal? Ativei o rastreamento de movimento. Aí você vem aqui em hora da EAMON. E coloca 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Aqui quando não tiver um movimento na frente da sua câmera por 10 segundos. Ela vai estar voltando naquela posição que você salvou, ok? Então vamos testar essa posição que a gente salvou. Sair da frente da câmera, ó. Vou colocar meu braço aqui pra ela seguir. Vamos ver se ela me segue. Por causa da câmera, ela não estava me seguindo. No caso da câmera que tá gravando aqui o sensorzinho azul, ela não estava me seguindo. Aí eu botei ela pra me seguir, ó. Ela seguiu. E agora eu tinha parado. Ela voltou pro lugar que a gente tinha configurado. Como eu coloquei 3 segundos apenas. 3 segundos sem se mexer na frente da câmera, ela já volta pro lugar. Eu venho aqui na frente da câmera. Agora eu vou ficar parado. E ela vai voltar pra lá em 3 segundos. Já voltou pro lugar que a gente configurou. Esta é a maneira mais fácil aí de você configurar a sua câmera para voltar no lugar que você deseja. Então é isso pessoal. Configuramos a nossa câmera. Já aprendemos a resetar. E também a configurar ela. Para ela ficar definida apenas no lugar onde você deseja. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like. E também se inscrever aqui no nosso canal. Só lembrando vocês que os links das câmeras que eu recomendo. Estão aqui disponíveis na descrição e também nos comentários fixados. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Pela sua atenção, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.